Essa é a minha predileta das inéditas Um destino traçado Nesse momento estão desacelerados Na espera que alcance o meu caminho Pensei que fosse nosso, eu pensei Espero mais um dia, ou quem sabe um mês Espero mais um dia, uma vida talvez Eu ainda me encontro no mesmo lugar Se você quiser, te espero uma vida a mais Não espero, não espero nada As vezes sinto sua falta, mas sei Que estou na direção correta, eu sei Pressentimentos, talvez sexto sentido Te vejo comigo outra vez Espero mais um dia, ou quem sabe um mês Espero mais um dia, uma vida talvez Eu ainda me encontro no mesmo lugar E se você quiser, te espero uma vida a mais O que você acha disso, Marília? Conta pra gente Marília, eu acho assim, ó E vai valer a pena É claro que eu sei A recompensa que eu sempre sonhei Cada minuto, cada minuto sinto que é mais real Ganhar seu beijo É o meu desejo Espero mais um dia, ou quem sabe um mês Espero mais um mês Espero mais um dia, uma vida talvez Eu ainda me encontro no mesmo lugar E se você quiser, te espero uma vida a mais Muito obrigado, Junior Campo e Marcinho por essas produções Lindo demais, viu? Maravilhosa Vocês arrasaram Parabéns Uma vida a mais